Olá, assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro, de volta nesta segunda-feira com o relatório do USDA sobre a qualidade das lavouras de soja e de milho lá nos Estados Unidos. Reta final para a colheita da soja por lá, mas quem traz os detalhes a respeito deste relatório desta tarde de segunda-feira e o que pode interferir no mercado nesta terça-feira é o Vlamiro Brandalize. Vlamiro, como é que veio o relatório para a soja nesta tarde lá em Chicago? Boa tarde. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, principalmente você que está aí no clube, Clube Tempo e Dinheiro do Joãozinho, o Joãozinho da Lancha. Vamos lá, usa, divulgou o relatório das lavouras e vamos começar aí com a soja. A soja veio com 86% de maturação, a média é 77%, ou seja, está adiantada como já veio sempre. Colheita, 23% da soja colhida até agora, semana passada era 12%, mesmo que deu um salto bom, 11%, o ano passado era 20% e a média 22%. Colheita da soja avançada rapidamente colhendo em aio, 24% das lavouras de aio já colhidas, 19% em Illinois, que deve ser o maior estado produtor em Illinois este ano na soja. Como é que está a qualidade das lavouras? Ele veio levemente melhor, então mais um banho de água fria no mercado. Melhorou um pouquinho a safra, mas não é grande coisa, é final de safra, já está na meta final. Tem 43% de lavouras boas, 9% excelente, ou seja, 52% de boas excelentes, a semana passada era 50%, o ano passado era 55%. A safra está inferior no ano passado, levemente melhor sobre a semana passada. Nada de novidade, não tem nenhum apelo aí para dar uma pressão de alta nesse momento. Bom, está certo, amanhã a gente vê se não vai ter nenhuma novidade no mercado lá em Chicago, que hoje fechou praticamente uma avaliação positiva. Daqui a pouquinho você vai rever esses números da Bolsa de Chicago, tanto para a soja quanto para o milho. Agora, Brandalize, e para o milho? Veio com novidades esse relatório lá dos Estados Unidos ou não? E o milho? Ei, Serginho, como é que está o milho? Mercado do milho, 82% das lavouras de milho lá no USDA já estão em maturação. O ano passado era 73%, a média de 75%. Colheita, 23% do milho colhido também, está igual a soja. 15% era semana passada, 19% o ano passado e 21% na média. Illinois está com 23% do milho colhido e Iowa 16%. Iowa é o maior estado produtor, tem muito mais milho por ali. Já está com 16%, mas todo mundo adiantado. E qualidade das lavouras? As lavouras vieram quase sem novidade, 43% de boas, 10% de excelentes, 53% de boas excelentes do milho. Semana passada também era 53%. O que mudou que agora tem 10% de lavouras excelentes e eu, a semana passada, era 9%. Agora tem 43% de boas, a semana passada era 44%. Tem uma leve melhora nas excelentes, isso aí também não é bom, o mercado também não vê isso como positivo. Esse é o quadro aí das lavouras desse relatório desse 2 de outubro de 2023, que o USA divulgou agora. Um abraço. Um abraço. Um abraço, Brandaliz, e até amanhã na primeira edição do Tempo e Dinheiro, às 12 horas 30 minutos, com o comando do João Batista, Olívio e toda a equipe. Vamos dar uma conferida só para poder finalizar. Não é que fechou o mercado de soja e milho na Bolsa de Chicago? Está aí a soja, novembro, 12 dólares 77, 200 de alta, janeiro, 12 dólares 96 e 75, 2,25 de alta, o março, 13 dólares 13,25, 300 de alta, o maio, 13 dólares 26,50, 400 e meio de alta. O milho, como é que ficou? Lá na Bolsa de Chicago, alta também, dezembro, 4 dólares 88,75, março, 5 dólares mais 3,75, maio, 5 dólares 12,25, 5 julho, 5 dólares 17, mais 25. Portanto, o mercado deve acompanhar a safra que está sendo concluída lá nos Estados Unidos, o peso da safra por lá, que deve influenciar o mercado, e também o plantio da safra de soja aqui no Brasil com esses problemas climáticos, os extremos do El Ninho. Por isso, comentário durante a programação aqui para você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. A todos, um ótimo início de noite, bom descanso e até amanhã.